Olá pessoal, tudo bem? Marcelo da empresa Pesca Aventura e hoje eu vim mostrar aqui para vocês uma carretilha da Albatross lançamento de 2021, carretilha V73C, que ela é colorida. Nesse caso aqui é a branca e eu vou mostrar que ela tem bastante características interessantes, tá joia? Antes disso, assina o nosso canal, ativa aí o sininho de notificação e assim você recebe os nossos vídeos, tá? Com reviews, com dicas e lançamentos, tá joia? Vamos lá! Então vamos lá falar um pouquinho da V73 da Albatross Fishing, V73C de color, né? Uma carretilha perfil baixo, lançamento também da Albatross aqui de 2021 uma carretilha bem bacana, com características diferenciais. Primeiro, 8kg de freio, que é uma carretilha de perfil baixo pequena mesmo, com 8kg de freio. Carretil mais profundo, vocês vão conseguir ver aqui, ó. Carretil mais profundo, que tem uma capacidade maior de linha que tem 150 metros de 0,28 milímetros, falando em linha de monofilamento. Seis rolamentos, uma carretilha bem macia, olha só bem macia, bem silenciosa, e todos os rolamentos em aço inox. Ele tem o controle de arremesso aqui, tá vendo? É o freio magnético regulagem do freio do drag ponto a ponto e um ajuste fino bem bacana também, ó, bem preciso vai conseguir controlar perfeitamente só carretilha para os arremessos. Carretilha desculpa, manivela toda em alumínio aqui nomes de borracha bem, uma pegada bastante legal, com detalhe aqui, ó esverdeado o diferencial da carretilha carretilha bem bonita tem um recolhimento de 7.3 para 1 uma carretilha bem rápida e uma coisa legal dessa carretilha é o sistema de abertura de tampa olha só, similar ao da Shimano você vira aqui, ó e puxa fechou travou com um peso de 213 gramas esse produto e outros você vê, você encontra no nosso site que é o www.pescaaventura.com.br valeu, até a próxima